Boa tarde a todas e todas, todos muito bem-vindos. Quando a gente está dando início ao novo evento, eu queria chamar o professor Dásio, que é o Igor da Casa. Vitoria energética do Oscar, a senhora Maria de Jesus. Diretora do MFESP, a senhora Dendani. Presidente do MFESP, o senhor Marcos Albusco. Senna Paula Sousa, a senhora Rafael. Presidente do Federal de São Paulo, o professor Carlos Eduardo Tocopio. E a professora Céria Maria, representante da UNESP, apresentando o professor da UNESP. E o professor Ivan Toto da Unicante, representando o professor da UNESP. E a senhora da UNESP, representando o professor da UNESP. A senhora da UNESP. União, nós não queríamos deixar passar sem marcarmos nesse momento de cooperação entre as nossas instituições. Por isso, achamos importante que a gente perde as dificuldades das agendas e do dia-a-dia para quem nos vê o grande aqui, mas esse é um esforço, essa parceria entre as nossas universidades e as instituições públicas de ensino superior no estado de São Paulo. É uma parceria que se iniciou no ano passado, em agosto do ano passado, a primeira reunião foi 12 de agosto do ano passado, onde os nossos dirigentes na área da educação, preocupados com os destinos da graduação, sobretudo, mas das nossas ações de ensino de pesquisa e de extensão, mas da nossa universidade, diante da nova realidade que estamos enfrentando, preocupados com essa situação, resolveram tomar essa iniciativa e aí eu quero destacar o papel da Unicamp nessa primeira chamada, o professor Antônio Arnaldo Pinto, que está aqui conosco, esse esforço de fazer a primeira chamada e reunir os nossos técnicos, discutir as questões de formação dos nossos professores, das nossas professoras, de identificação no ensino superior. Temos que admitir que as nossas carreiras, tanto as estaduais quanto as federais, não exigem uma formação pedagógica do corpo docente de ensino superior. Existe sim uma formação específica e uma dedicação para as nossas especialidades, sobre todos, na grande maioria doutores e doutoras, em nossas especialidades. Obviamente passamos por um processo seletivo de projeto de prática didática ou pedagógica, mas quase que no susto, e os nossos projetos de pesquisa. E vamos, de fato, carar nos universitários os verdadeiros desafios pedagógicos e didáticos quando nos encontramos com os nossos alunos, nossas alunas, nas salas de aula, nas bancadas de pesquisa, nos nossos projetos de extensão, onde se estabelecem essas relações. A grande maioria se dá bem, eu diria, porque senão já teríamos desistido. E mais temos muito o que aprimorar, sobretudo depois do evento que sofremos mundialmente com as nossas mudanças de relação provocadas pela pandemia. A exigência do distanciamento, não diria social, mas do distanciamento físico que a pandemia nos impôs, nos forçou a uma adaptação muito rápida com o que a gente chamou de ensino remoto emergencial. Acho que esse foi um ponto de inflexão sobre a urgência e a necessidade de repensar nossas práticas pedagógicas, inclusive o uso de tecnologias na mediação do ensino, da pesquisa e da própria extensão. Acho que podemos fazer desse limão, uma limonada e avançarmos naquilo que a pandemia nos ensinou e essas relações nos ensinaram, que é o potencial de democratização e de ampliação de acesso ao ensino superior, através de tecnologias, porém sem dispensarmos isso que nós estamos fazendo aqui, que é a presencialidade. A presencialidade. E eu acho que um grande desafio é estarmos discutindo, pesquisando sobre pedagogia, sobre unidade que é no ensino superior, partilhando as nossas práticas, as nossas experiências e, sobretudo, nos formando para essas novas experiências. Nós temos notado uma tendência preocupante no ensino superior, que é a diminuição da procura de alunos e alunas por nossas matrículas. Nós já verificamos isso no Enem, uma baixa de procura do Enem nos últimos anos, tivemos uma pequena recuperação do Enem deste ano, mas também observamos no sistema federal, pelo menos, os relatos de diminuição de matrículas nos cursos de ensino superior, em muitos cursos não completando as vagas nas matrículas. E isso é preocupante. E aí, vou me permitir imaginar algumas coisas, embora eu acho que é um objeto de discussão desse nosso grupo, que estamos agora formando, que são as causas desse efeito. Eu, em quinto de outubro, duas grandes causas. O primeiro, o empobrecimento da nossa população, que exige que grande parte dos nossos alunos e alunas se dediquem ao trabalho até para a sustentação das próprias famílias. E, com isso, a nossa idade, o nosso projeto pedagógico não necessariamente atende a essa realidade em que a maioria dos alunos e alunas se colocaram, já viram nesse processo de empobrecimento, mas isso se aprofunda na própria pandemia. E um outro aspecto, que, infelizmente, a ciência e a valorização do ensino superior foi muito atacada, na opinião pública, nos últimos anos. Nós tivemos uma onda de negacionismo, uma onda de desvalorização do ensino público superior, onde foi dito, televisivamente, todas nós ouvimos, de que era mais importante ter os técnicos consertando geladeiras do que engenheiros dirigindo o Uber. e, sem fazer nenhuma associação, tem que ser um engenheiro e uma engenheira estão dirigindo o Uber, até porque a situação econômica do país é que está vindo. Não é que nós temos muitos profissionais de ensino superior, pelo contrário, se compararmos aos dados da OCDE, nós estamos com um déficit muito grande de profissionais, de pessoas, de ensino superior por habitante na nossa sociedade, nos países em desenvolvimento. Então, acho que, mas, se por um lado, dados de realidade socioeconômica e aprofundados com a realidade da crise sanitária, nos coloca nessa situação, também, repensar, pensar e repensar nossas práticas pedagógicas e nossas práticas pedagógicas, faz necessário, com esse olhar, de uma nova realidade. E é preciso, o professor Isaac Reutmann publicou agora, essa semana, um artigo interessante, quando ele fala que precisamos reencantar, reencantar a educação, e reencantar a nossa juventude para o aprendizado, para a pesquisa, para a curiosidade e para a contribuição efetiva de cada uma de nós, cada uma de nós, para o progresso do país. Então, acho que temos esse grande desafio, né? E fico feliz de ver aqui as representações todas das nossas, das nossas oito instituições de ensino superior, que eu diria que nós temos aqui reunidos cerca de 60% da produção científica do país. Está nas nossas instituições. E eu acho que essa relação das nossas atividades de ensino, de pesquisa, que é o que, de fato, garante a qualidade do ensino que nós oferecemos para os nossos alunos e alunos. E as nossas práticas de extensão, ou seja, a nossa aproximação com a sociedade, tem, eu não diria um potencial, muito mais do que um potencial, uma capacidade enorme de mudarmos as nossas próprias práticas e também entendermos melhor nos relacionarmos com a sociedade. E poder pensar, aumentar a oferta de ensino superior no nosso Estado e no país, que sem dúvida nenhuma tem um déficit de educação no ensino superior muito grande. Eu acho que esses são, na minha leitura, os principais desafios que nos colocam e é um pouco de pensar para dentro, pensarmos sobre as nossas práticas, mas sem perder de vista a realidade, a nova realidade que se impõe e a realidade que nos apresenta, que se apresenta a nós nesse novo contexto. Então, eu fico muito feliz, queria parabenizar primeiro todas as nossas equipes, das pró-reitorias de graduação, de pós-graduação, os núcleos de educação e tecnologias, ou seja, nos diferentes desenhos institucionais, esses grupos se organizam com a mesma preocupação. E eu acho que essa reunião é uma oportunidade limpar, né, de podermos estar aprofundando essas nossas práticas e as nossas experiências. Então, não temos boteiro de encaminhamento, eu queria então dar as boas-vindas a todas e todos e franquear a palavra para os membros da mesa que eu queria fazer o uso dela, para uma salvação, para uma análise também, antes da gente poder assinar, simbolicamente, o nosso termo de cooperação. Então, aqui para assinar esse termo de cooperação, que é o compromisso das oito instituições com alguns desses desafios que eu coloquei aqui para as senhoras e para os senhores. Fiquem à vontade, então. Boa tarde a todos e todas. Eu queria começar agradecendo ao nosso diretor, o DAS, pelo evento, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje. Em nome do DAS, eu cumprimentar a todos da mesa e as pessoas participantes daqui. O DAS comentou uma coisa que a gente estava pensando no caminho quando estava vindo eu e o Arnaldo, que é, vou aproveitar a frase, a gente precisa reencantar os professores também. Então, além dos alunos, nós precisamos que os nossos professores, que não têm a formação pedagógica necessária, muitas vezes, que eles tenham esse prazer e instrumentos para melhorar os seus cursos de graduação. E eu acho que essa rede que se forma hoje, que é uma rede colaborativa entre as universidades paulistas, ela é um sonho que ficou maior do que a gente esperava. Quando a gente assumiu a pró-reitoria de graduação, o meu reitor é o Tom Zer, ele comentou que ele gostaria muito que as três universidades paulistas trabalhassem juntos. E quando eu cheguei na reunião da equipe, coloquei isso para as pessoas que trabalham comigo, o Arnaldo, que é um dos responsáveis por essa rede, ele tomou isso a sério e fez muito melhor do que as três paulistas. pegou as clases federais, o Instituto Federal, a Univesp, o Instituto Paulo Sousa, ele juntou, junto, numa rede colaborativa, não é só ele, claro, mas ele teve essa ideia. Em nome do Arnaldo e da Ângela, eu agradeço todos que participaram da formação dessa rede. trago um abraço do reitor Tom Zer para todos e um desejo que essa rede seja muito eficaz, um reencantamento dos nossos professores. Muito obrigado. Bom dia, Boa tarde, todos vocês aqui da Néstor. Eu me formei, eu fico de fora, em 2012, em 2014, depois vim da cá, eu fui de santo colaborador aqui por dois anos, mas já era para o CSU, estou na rede, mais tinha de 12 anos, e aí é quase quatro anos da gestão, mas então é um prazer estar aqui, desde 2016 eu não vim aqui, ter oportunidade de poder voltar a essa casa que recolheu também no passado recente. Então, quero agradecer por o convite e em nome do professor Silmar, o nosso reitor, parabenizar pela iniciativa e pela possibilidade de a gente poder celebrar esse acordo. Nós participamos das primeiras tratativas lá atrás, ano passado, quando a gente discutiu no Unicame, o Arnaldo, a telhado pelo Arnaldo, aquela discussão sobre os impactos da pandemia no ensino de graduação, e também naquele contexto, junto com as vice-reitoras, nós participamos de um grupo que estava discutindo a questão da equidade dentro das nossas escolas, das nossas instituições, também pude acompanhar esse processo, e nesse contexto também apareceu o que o professor Dércio disse, também o professor Ivan trouxe a questão da gente pensar com ação dos professores, uma coisa que nós, do FCP, também, lá botamos o tempo todo, porque, apesar de sermos uma escola que tem de formação de serviço provada até o mestrado profissional, nós temos professores que também chegam para nós sem formação pedagógica, e aí é importante a gente avançar nessa pauta, para que a gente possa avançar na maneira que a gente constrói o conhecimento, constrói o espaço de aprendizagem nas nossas escolas, nos nossos campos, que hoje são aí quase 41. Então, foi pela oportunidade, acho que tem alguns desafios pela frente, que são comuns, um deles passa pela questão de a gente fazer uma discussão ampla sobre permanência e êxito nas nossas instituições, pensar a questão do combate à evasão, que é fundamental, cada vez mais, discutindo os menos alunos e formando os municípios, a gente tem que levar a sério esse tema, há problemas que são estruturais, é verdade, mas há problemas também que são nossos, a gente vai ter que enfrentar, como a gente fugir dessa discussão, fazer uma discussão ampla sobre a cultura da paz, nesse contexto, onde as nossas escolas, as nossas instituições, o tempo todo são ameaçadas por atos de violência, o IFCP, de pânico, onde se defronta com casos como esse, evidentemente, a USP também tem um problema dessa natureza, é uma questão que a gente tem que construir juntos, uma política de enfrentamento à violência e fomento dessa cultura da paz, e uma discussão que envolve também o povo entender aquele perfil de alunos que nós podemos ou deveríamos receber, que é uma discussão efetiva sobre o ensino do futuro, fazemos pouco, nós fazemos pouco, as federais, as estaduais também fazem, mas fazem ainda pouco, uma questão que a gente vai ter que trocar, são coisas que estão nos nossos televisões, os filmários sempre cobram a gente de assuntos efetivos nesse engílio, então, temas para a gente discutir, que não envolve a nossa prática como escola, vamos dizer assim, são muitas, e a gente fica à disposição para poder colaborar com essa íntima. Obrigado, Bruno Carlos. Não, acho que se diga a mesa, não se diga a ordem. A gente gosta de chorar, não é? E a incerteza. Bom, então, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, como eu falei, né? Estou conhecendo, eu conheci, estou muito feliz de estar aqui conhecendo vocês, só complementando, meu, prometeu, já abriu ali, mas eu acho que temos, o momento, entendendo os momentos, eu me vou até colocar uma opinião a mais nesses motivos, eu acho que um dos motivos que os nossos alunos não estariam tão encantados de hoje é que mudou. E nós, lá na Orla, no invés da Argentina, visitando algumas outras universidades, então, da área pública, quando a gente olha a gente, você tem alguns colegas de outras universidades, que a gente sai falar, e agora? Você sai falando, como é que a gente faz? Porque a gente está pior que a gente está fazendo pior que eles estão na frente, eles estão inovando, eles estão fazendo coisas diferentes, eles estão fazendo coisa mal na massa, fazer ali projetos integrados, sem até disciplina quadrada, então, nós precisamos de nos ajudar, enquanto eu tenho esse público, para, no mínimo, chegar onde algumas outras instituições estão chegando, no ensino do futuro, no ensino mais moderno, no ensino mais pessoalizado, então, assim, eu estou aqui há cinco meses nesse desafio, sou da um campo, tenho uma experiência, sempre fui, na universidade tradicional, e está sendo muito interessante esse aprendizado, porque você vê que dá para usar a tecnologia, realmente fazer tudo diferente, chegando muito diferente, chegando um trabalho diferente, então, quando você olha o nosso público do ar, que está onde alunos, dois terços, com até super salário mínimo, um dos dois terços, que é a primeira pessoa da família, que faz o ensino superior, dois terços, não, dois terços, não, três, quatro, que são por mais de 30 anos, ou seja, não é inconsciente fazer a equilíbrio, que é uma equilíbrio, então, assim, a gente consegue fazer a inclusão para o que tem esse diferente, algo que, há cinco meses da festa, eu não teria essa noção, agora eu vejo, eu acho que é muito importante nós todos aqui, realmente trabalhar juntos, para trocar experiências, para trocar conhecimento, para trazer o que há de melhor de cada um, eu preciso aprender muito, nós, no invés de que estamos novinhos, somos mais novos, mais novos que vocês, inclusive, para ver se tem mais do que 11 anos, nós somos irmãos mais novos, para aprender muito com vocês, a gente conta com vocês, nossos professores são os professores de vocês, mas a gente precisa realmente olhar para frente e falar, o que é um dia diferente, até porque, nós, no invés de que nós não discutimos muito, a gente está falando aqui do nível superior, mas a gente, como a nossa, boa parte do nosso público é, para ser uma professora que ficou base do fundamental, a gente precisa levar essa mudança para lá também, então, se a gente não conseguir entrar nas nossas práticas aqui, no nível superior, a gente não vai conseguir formar professores que mudam as práticas nem fundamental, não é? Então, acho que esse é um desobramento muito importante também, então, muito obrigado pela oportunidade, com certeza, a gente está aprendendo muito, né, ao longo desse programa. Obrigado, Marcos, tá entendendo? Seguindo na hora. Seguindo na hora. Bem, agradecer aqui para a professora Dássio, bem, ao UFBC, por mais, uma oportunidade, né, a gente vem com frequência aqui, senão que a gente tem muita coisa boa em comum, né, que são alegria estar novamente aqui na UFBC, nossa Universidade em Coimã, como nós falamos, e esse evento, acho que ele materializa, né, processos que temos feito, tanto entre as federais, aqui, né, professora Jesus, também na hora para você, o Instituto Federal, nós temos aí uma relação, né, que várias ações, e a partir da, a ação das UFBC, nós intensificamos aí a ação das, públicas do Estado de São Paulo, né, e como o professor Dásio colocou, acho que isso é, é necessário, considerando o papel que as universidades públicas paulistas têm no cenário nacional, nós tivemos aqui uma reunião do Edifes e até criou uma certa situação, né, com os demais territores do Brasil, porque nós tivemos uma discussão que eles falam, bom, então se a produção acadêmica está sempre concentrada em São Paulo, tem uma situação que está sempre aqui, né, não, mas, obviamente, que tem o reconhecimento de outras produções ação deles, mas mesmo as outras universidades, elas fazem uma referência ao Estado de São Paulo no sentido da formação e da produção acadêmica, né, agora, dentro dessa colocação, nós também temos discutido, né, os impactos que essas mudanças, né, que o mundo tem trazido, de modo especial após a pandemia, para o nosso próprio processo de produção do conhecimento e, inclusive, o interesse pela universidade. Esse é um desafio que quase toda reunião nós estamos discutindo a questão, né, da evasão, mas também dos impactos que esse estudante que está chegando na universidade pública, qual é o desafio que ele nos coloca? Tem uma dimensão que é material, né, então, pós-pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia e após a destruição do Estado brasileiro, já nós tivemos aí um acirramento das desigualdades, mas também é um jovem que ele lida com outra, de outra forma, né, então, quem hoje chega na universidade, embora tenha diferença entre as universidades, que eu, algumas, com um pouco mais maduro, mas nós estamos falando de imaginação que já está no século XXI, né, e nós, de fato, né, temos um modo de fazer a produção do conhecimento que é muito temporário no século XIX, nós não estamos no século XX ainda, né, que nós utilizamos aí, né, toda a nossa referência, ainda, não só do ponto de vista da fundamentação teórica, que é, obviamente, clássico, é clássico, né, mas o modo de ensinar ainda está muito fundamentado no modelo que é o modelo que está lá atrás, né, no século XIX, e nós, que somos docentes, então, da universidade, formados no século XX, né, Então, nós temos uma referência pedagógica do século XIX, professores formados no século XXI, estudantes do século XXI, então, essa rede aqui, ela é mais do que necessária, né, enquanto espaço de reflexão, de produção do conhecimento, e de formação de referência para as nossas práticas, né, porque também é um desafio, eu sempre digo, que nós, da universidade, sem, obviamente, fazer isso, mas parece que é sempre pesquisa sobre os outros, né, sobre a sociedade, sobre algo que está fora, acho que essa rede aqui tem um exemplo muito complexo, que é pensar a nossa própria existência, né, para que existirmos, como estamos existindo, e para onde vamos, então, isso, né, tem uma excelência para nós mesmos, e, vindo para cá, também, com a professora Armador, que é a nossa abroga de graduação, nós estamos conversando, também, já sobre o impacto do ensino médio no ensino da graduação, porque nós, também, das universidades, né, parece que o ensino médio, é uma discussão do ensino médio, não é uma discussão do ensino médio, é uma discussão sobre estudante, que chega na nossa universidade, acho que essa rede também, nos ajuda, e apontar a nossa própria política pública, e, e, por outras perspectivas mesmo, no lugar da universidade, tem como construção, um projeto de educação, muito feliz por estar aqui nessa reunião, acelerando esse protocolo, e ter a possibilidade de ação continua. Obrigado. Obrigado. Eu só queria aproveitar a passagem aqui, fazer uma correção aqui, a delicadeza de agradecer a nossa equipe, a figura da professora Ângela, A Ângela, agora não saiu, está aqui, Ah, está aí, está atrás da porta? Essa não tem que ser. Então, a Ângela aqui, tem sido, tem sido aí, uma das pessoas, do grupo todo, das nossas instituições, que trabalhou, e está trabalhando muito, para essa articulação, então, eu ainda quero agradecer, deu o nome também, a participação e a articulação, aqui da UFBC, nesse processo, e para nós é muito importante, para todas as nossas instituições, só que está feita essa correção, que eu poderia ter feito no início, eu passo aqui para Jesus, a nossa equipe é um exercício, para não buscar. Boa tarde a todas e todos, realmente é uma situação muito sujênese, especial, e rara de acontecer, nós estamos desenvolvendo algo, a história de você, eu falo aqui, que você já tem uma universidade, já tem bem óbvio, já calcula a vida antes, para ser utilizado, há momentos, há momentos que eram, levar as universidades, foram investadas, nessas reflexões, eu acho que, esse é um desses momentos, que eu queria agradecer, um pedaço, por fazer a gente, para essa dança, para esse compromisso, e, na minha figura, agradecer aos meus colegas, que estamos aqui, com os amigos, aos seus gestores, que vieram juntos, e, eu acho que, existe, como isso fez japonês, há muitos séculos atrás, eu não vou lembrar, o fato do achamento, mas, uma palavra que marcou muito, a ordem de japonês, que é a palavra crise, a palavra crise, ela deve ter, umas seis palavras, ideográficas, em japonês, que representam a trance, mas, todas elas, tem dois componentes, comuns, ele tem um componente, de grande perigo, de extensão, realmente, então, uma parte, da palavra, que o ideograma, sempre vai dizer, que há um perigoso, não conhecido, do qual a gente, não sabe, como o que pode levar, a morte, está se aproximando, e o segundo ideograma, em todas as palavras, que são pessoalmente, seis, mas tem duas mais, 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 mais usadas, a segunda parte, é sempre, é o momento, de reconstruir, de uma forma diferente, é o momento, de avançar, de uma forma nova, e, usualmente, as crises, colocam essas pessoas, ela tem, um momento, do reconhecimento, de as coisas, que nos são seguras, as coisas, que não são conhecidas, as coisas, que são importantes, elas, perdem o significado, elas, são desconstruídas, ou eles, perdem a função, né, a pandemia, foi uma espécie, de marco, mas a gente, vinha sofrendo, paulativamente, a crise, do ensino, como, a gente, já, vinha sofrendo, há alguns anos, a desqualificação, do conhecimento, científico, a gente, já, vinha sofrendo, há algum tempo, um obscurantismo, em relação, à ciência, mas, que, de alguma forma, nós, mantínhamos, como se fosse, algo distante, escondido, atrás de pedras, de uma milagueria, obscura, e ignorante, que, jamais, não se alcançaria, dentro do nosso, medido do saber, a partir do nosso, conhecimento, do nada, e, eu acho, que, a pandemia, trouxe à luz, a, a pandemia, ela, produziu, a crise, que, desconstruiu, o que nós estávamos, extremamente, acostumados, nos tirou, da nossa, da nossa, da nossa, tarefa, extremamente, cansativa, porque, não é que nós, não estávamos, fazendo nada, produzir, educar, com qualidade, acadêmica, com compromisso, social, não é algo, novo, na nossa, história, nós somos, instituições, públicas, e, temos, uma marca, no estado de São Paulo, que é, continuamente, nos reavaliar, nos teres padrões, internacionais, da produção, do nosso conhecimento, somos, sempre, preocupados, em desenvolver, a nossa pesquisa, e a nossa extensão, e a nossa educação, com responsabilidade social, eu não acho, que isso é novo, porque, eu estou aqui, há muito tempo, então, eu sempre, vi, essa, em todas as nossas, instituições públicas, esse compromisso, com a qualidade, esse compromisso, com a academia, esse compromisso, com o social, sempre, foi um motivador, sempre, nos levou a avançar, agora, essa tarefa, era muito, de indivíduos, e a pesquisa, é muito nossa, o fato, é que o professor, o pesquisador, na nossa época, da minha, é muito especial, era o cara, que fazia o projeto, chamava o aluno, selecionava, fazia o relatório, comprava o equipamento, depois publicava o artigo, depois ia para o Congresso, e, institucionalmente, o apoio, era para outras atividades, eu acho, que nós estamos, esses, o que vem de novo, é que, isso que nós, convenciamos, deixou de ser suficiente, porque, os muros, de certa forma, se se construíam, a nossa própria, política de inclusão, absolutamente, necessária, com o nosso compromisso, de produzir, igualdade, de produzir, uma, 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 uma equanimidade social, esse nosso compromisso, esse nosso aluno, que nós, com o nosso compromisso social, construímos, com a nossa, de inclusão, ele trouxe, um Brasil, que a gente não via, ele trouxe, uma questão social, que estava, posta no Brasil, mas que estava, para além dos nossos, construímos. Então, acho que a pandemia, ela, desconstruiu, o que estava construído, e nos leva, a refletir, para novas, condições, sobre o quanto, qual é o nosso papel, na realidade. E, eu acho que, o elemento novo, que nos coloca aqui, é que, uma das coisas, que foi exposta, com essa crise, são, o obscurantismo, que veio à luz. Foi, nos fazer ver, que havíamos lugares, onde nós devíamos estar, e não estávamos. Não por omissão, mas porque não tinha pernas, mas, em algum lugar, nós não estamos, no fundamental, nós não estamos, no meta, como é, um lugar que produz, mais ciência, não se preocupa, até quem consome ciência. Negacionismo, encontrou, um lugar, fértil, fora. Então, nós produzimos conhecimento, e descobrimos, que quando a gente fala, ciência, eles não entendem, e eu acho, que é isso, que nos trouxemos hoje. Hoje, nós entendemos, o que nós precisamos, nos reinventar, para continuarmos, com a nossa formação, de qualidade, para continuarmos, com a nossa responsabilidade, social, mas, adentrando a isso, a ciência, tem que ir para o mundo, porque, essa vai ser a vacina, mais importante. Nós não podemos, continuar, produzindo, tratamentos, protocolos, de saúde, de médicos, de educação, se a gente, não inocular, a sociedade, do obscurantismo, e do negacionismo. Então, eu acho, que foi, essa crise, nos trouxe aqui, construímos, reformulamos, mas, o que é, que a gente tem, agora, de horizonte, que é o segundo, momento da crise, não é? Nós nos encontramos, na pandemia. Eu acho, que nunca houve, tantos, telefonemas, entre leitores, de AFSCar, e da UFMC, como nos últimos tempos. Eu, para a minha, eu, nasço, tanto, paconeirinha, o que vocês fizeram nisso? Ah, papapá, 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 Mariane, por favor, nós descobrimos, que apesar da nossa diversidade, nós temos crises em mundo. Nós descobrimos, a nossa fragilidade, na nossa autonomia, nós descobrimos, que separados, nós somos vítimas, até que o nosso próprio, vai transpar. Nós descobrimos, que quando o governo, não está alinhado com a gente, não adianta a gente ter autonomia, porque se nós não estivéssemos juntos, e o plano juntos, nós estaríamos quebrados. Nós estaríamos, com a retobra do futuro. Nós tivemos lutas, e nós descobrimos essa força, e eu acho que essa força, que agora, apesar da crise, sinaliza, nós começamos a entender, saúde mental, equidade, diversidade, formação contra o negacionismo, a pesquisa voltada para a licenciatura, a formação para a cultura da paz, a redução da violência do país, apesar das nossas diversidades, são respostas para todos. E elas não estão mais fora dos nossos mundos, e ela é uma responsabilidade nossa. Tenho muito orgulho, de apesar de ter vivido, nesse momento tão difícil, da história do Brasil, eu tenho muito orgulho, de estar vivendo, esse momento histórico do Brasil. Porque nós vamos ter, dessa crise, uma grande reconstrução. E eu acho que esse pacto, ele é tão somente simbólico, que eu já assinei muitos tratados, que não funcionaram nada. Mas a minha esperança, é que a gente começou a fazer coisas, mas nós tivemos papéis assinados. Nós estamos pactuando algo, que nós já estamos fazendo. Muito orgulho de todos nós, mas muito orgulho dos nossos gestores, de todos nós que estamos construindo isso. A gente descobriu, o mundo é do governo e sai do governo, mas a gente, junto, é muito grande. Então, estamos assinando algo que já construímos, e vamos continuar construindo. Muito obrigada, Dássio. E espero que na próxima, e seja um afastado. Obrigado, Léssio. Obrigado pela sua obra. Por favor, Rafael. Obrigado a todos, eu quero trazer nossos cumprimentos, seu braço, e os reitores, e os reitores das instituições das universidades, a nossa área acadêmica, por todas elas, e para os piquinhos e noções, a professora Raul, a minha dada e a nossa superintendência, a palma e o estômago. E, Jesus, eu não posso apresentar nada, sem dissermos. Para mim, um organizador, muito grande, estar inserido, um grupo seleto, de universidades, aqui dentro de um contexto nosso, e sempre um cumprimento, e tecnoatismo, na educação profissional, tecnológica, agora sim, caminhando juntos nos gestores dos machucados. Nós atingimos em uma carga muito grande e dentro desses desafios, tem muitos que tenham junto com vocês. Então, por exemplo, esse carro que nós geramos, conhecendo, geramos sim, será que gerimos? Temos gestão de conhecimento. Então, é isso geral. Quando falamos em insociabilidade, em preensismo, pesquisa e expressão, que é a nossa mãe. No caso, se eu não posso ouvir mais para a pesquisa aplicada, mas será que temos a gestão disso? É um momento realmente histórico. Nós nos conhecemos. Um momento histórico aí da pandemia, que sentimos dificuldades que não tínhamos antes. A transformação intensa tecnológica, hoje, é um pouco ou muito diferente dos alunos décadas, décadas e décadas atrás. O nosso processo de ensino e previsagem, hoje, caminhou fortemente em torço da tica, nas metodologias ativas, através de currículos construídos por competências. E agora, mais recentemente, os princípios construídos por projetos. Quando se minimiza a aula teórica, em sala de aulas, com PowerPoint ou X, que sobrepõe desenhos e profissionais de mãos a massa e projetos. Ao lado das nossas Big Techs, que estão postos aí, eu vou fazer um conteúdo governante para poder chegar lá. Tem que levar um pouco mais. Será que olhamos corretamente para a gente? Temos que construir profissionais para atuar as profissionais. Qual a aferição que fazemos isso? Como é que estamos praticando o ingridismo? Parabéns, é muito cânico, por ter me acompanhado. Trabalhamos, sentido referentivo. Muitas práticas boas do inglês. O ingridismo é necessário para a transformação digital. Essa troca de boas do práticas, que se propõe também, a verdade, é vital para todos nós, enquanto professores, o ator de meus filhos, o ator de meus filhos, entrando com as gestões e, principalmente, por um álbum do mundo, que é ele que vai levar para frente o conhecimento para o mundo, mantendo aquela inesperificação dos três leves de seta. A equação, que estou no Eu acho que o primeiro toque a grande empresa, eu acho que não trouxe ela, né? Fazer uma reta. Isso não trouxe. E quanto mais cresce esse nível superior, a tendência não tem. O senhor colocou claro em algumas evidências, assim, claro mesmo. Hoje conhecemos empresas escandescas que não empregam mais em dezenas ou centenas de questões pelo título de masculinidade. E é fácil supor. Como é que você falou? Agora, o supor não conhece. Eles preferem avaliar inicialmente a competência de um cidadão. O cidadão precisa de um género, de mais algum. Depois, ela vai voltar a escolher a ele. Isto é fato. Entra no contexto da desvalorização da emoção. São dados que eles têm. Isso é o que eu tenho na mente. Claro que não é uma proporção que eles têm. Nós temos que ser. Chegamos o povo e precisem da nossa formação. E realmente a situação é nova. Então, o nosso aluno carente, o fato é carente, tem dificuldade econômica para entrar no curso superior e ter uma permanência em seus estudos. A imigna para indicadores que são os seguintes que usam. Indicador de invasão, de seus colaboradores, sequestramente. Indicador de taxa de concluentes. Indicadores de matricas. Indicadores de permanência do curso. A invasão vai aumentando. Começa com 40 a luz, termina com 10. E aí, o 20 de torres e as minhas piñadérias, para um custo fixo, boicinho, tanto para 40 quanto para cinco alunos, é o mesmo. oferece pouco à sociedade para suprir as demônias é uma equação que não se fecha pelos gestões de nossos políticos não temos sentido que eles tentarem para ver isso mas é difícil para nós manter esse sentido essa equação a gente tem várias vários níveis de abstenção quando tem as inscrições do aluno aí está um pouco uma abstenção que ele vai fazer um exame aí a hora que ele vai fazer matrícula cai mais num fogo é uma terceira abstenção se ele permanece no curso nos primeiros 15 dias é a quarta abstenção então começou com um paciente expresso caiu para 40 a ser matriculados o ato de ir matriculando caiu para tempo o ato de permanecer 15 dias caiu para limites agora esses vinhos entram em taxas reguladas de evasão já devemos trocar aí entra nunca esconde entra a questão econômica a questão do mercado e entra também na questão de pedagógica será que também temos que mudar como você já disse para tentar atender manter-se a longa intervenção com pedagogias realizadas quando algum se torna realmente um agente predominante do processo da sociedade da universidade estamos tendo que se apontar agora com o aumento da inclusão da diversidade como é que nós tratamos as questões nós somos especialistas para tratar qualquer tipo da universidade temos condições de estrutura para isso porque isso reflete o nosso primeiro é que reflete que impacta os homens então é um conjunto de situações que foram colocadas para vocês estão apenas até repetindo o momento e nós realmente estamos incluídos em participar do grupo até com muito no grupo e me ver conhecimento para vocês e o Reinaldo que sempre trouxe o convite pelo nome do campo estamos muito felizes estamos de coração cheio aberto para participar dentro de vocês e fazer o tempo de refletir para contribuir obrigado 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 Rafael passar para a professora Célia então boa tarde oficialmente com o seu braço em nome do professor Pascoal Barretti nosso reitor agradeço também para o convite ele me mandou um abraço infelizmente não pôde participar mas na qualidade de pró-reitora de graduação eu só gostaria de fazer um breve comentário sobre a peculiaridade da Unesp eu sempre falo nos eventos e nós estamos em todo o estado de São Paulo nós temos 136 cursos divididos em 24 diferentes municípios então nós atravessamos de norte a sul de leste a oeste nós temos todos as cidades a grande maioria de cidades representadas e se a gente circular 100 quilômetros a gente sempre vai encontrar uma das das 34 unidades da Unesp então eu digo que nós assumimos essa gestão assumiu no início de 21 eu já não sei quantos quilômetros que eu rodei quando alguém me perguntou eu falo que o Fábio que é o motorista que me encarrega eu falo assim quantos quilômetros nós andamos então significa que nós dois já fizemos o estado de São Paulo então essa peculiaridade quando o professor Ivan foi visitar vinha ver esse mapa então 136 cursos 186 entradas 48 licenciaturas então é com muito prazer que represento a Unesp neste momento e digo que nós temos os mesmos problemas desde que nós assumimos nós temos uma parceria muito próxima com a USP e ao PONICAM via para o ESP né professora e nós também fazemos as ligações os nossos grupos de WhatsApp e os dados são muito parecidos então muitas vezes no início da gestão quando nós discutíamos os números e nós temos uma nessa gestão uma forma de analisar todos os problemas via coleta de dados né então a gente diz assim diante de números não há argumentos né então nós olhamos os números e os números frequentemente são muito parecidos então eu não vou me repetir aqui mas nós temos os mesmos problemas no momento que precisamos atualizar os nossos perfis e oferecer a universidade algo que de fato responda aos desejos desta moçada que está chegando né é muito diferente da nossa isso né que era completamente diferente hoje a gente conversa com eles e eu tenho feito isso em alguns momentos e a gente pergunta por que trocar de curso né ele diz porque eu não gostei né então assim é uma facilidade né em trocar de curso em passar de uma cidade para outra é e nós perguntamos e a Unesp tem 47 anos é uma universidade jovem apesar de ter alguns institutos que fizeram 100 anos já como farmácia e etc é nós temos 8 mil 8 mil vagas ano para os diferentes cursos e o que nós temos visto é desde a nossa do nosso início é que a cada ano nós perdemos aproximadamente mil alunos então nós entramos com 40 mil depois no ano seguinte 39 depois 38 eu tenho até medo né porque a gente já está em 37 mil e alguma coisa então quando a gente conversa os números são diferentes porque cada um tem um número diferente mas se nós fizermos em porcentagem nós estamos perdendo alunos então a nossa preocupação na profetoria e com o gabinete é identificar os fatores dessa perda de alunos mas muito mais né nós temos conversado e aqui nós temos cinco instituições alunos que está aqui mas USP UNESP UNICAMP Paula Souza UNIVESP discutiram a entrada vestibular paulista seriado para tentar colocar e dar mais possibilidade para os alunos entrarem na universidade via outro vestibular que não é aquele que nós já oferecemos mas a preocupação não para aí nós levamos para o governo de estado nós queremos que eles entrem mas que eles permaneçam esse forme então nós não queremos uma entrada na licenciatura de 40 alunos de 80 e que saia 8 nós ouvimos isso lá no ministério né professor Lugão há poucas semanas o que que está acontecendo com um dos cursos mais importantes que nós temos que é a formação dos cursos que formam professores então foi perguntar lá por que as pessoas não querem mais ser professores cada um de nós sabe exatamente a resposta né nós não pudemos responder naquele momento mas estava nítido que alguns cursos que formam professores eles não tem mais interesse e com certeza os nossos dados estão em todas as universidades minha formação foi feita na na Unifesp de mostrado doutorado especialização então eu tenho uma assim uma gratidão pela universidade federal e hoje trabalho com o FSCar é pro senhor Marcelo Caetano vim conhecer já a UFBC na época que eu conseguia fazer isso antes da própria reitoria de graduação e cumprimento pelo olhar que a gente precisa aprender a gente estava conversando da interdisciplinaridade da tem escutado bastante as coisas das universidades federais agora além do problema da permanência e uma permanência diferente que ele precisa não só permanecer mas ele precisa se encantar como vocês falaram ele precisa se encantar pelo curso e se o professor não é encantado pelo curso que ele dá aula não vai encantar os alunos eu concordo plenamente a gente ficou fazendo o tipo na professora e aí eu fui escando algumas coisas aqui mas eu acho que é um momento importantíssimo e a gente tem feito isso mais pro senhor Ivan e pro senhor Aluísio mas chega todo dia na nossa própria reitoria os projetos de lei e às vezes a gente pra análise e às vezes a gente pensa não é hora disso a gente não quer só as cotas a inclusão mas a gente quer que esses alunos aprendam o número de reprovações principalmente nos cursos de exatas fazem também que os alunos desistam eles não querem mais porque eles não chegam bem informados na matemática então se a gente for discutir a matemática língua portuguesa o aluno que não consegue ler não consegue raciocinar ele também não consegue permanecer porque é uma sequência de fracassos e discutir tudo isso pra ser muito breve eu só tenho uma fala que é o que nós representamos aqui ou fazemos em equipe e a rede significa equipe ou sozinho na proveitoria de cada um de nós ou na reitoria de cada um de nós nós vamos pensar montar equipes mas ela não será como uma equipe forte que nós temos aqui representada então eu gostaria daí de tirar a palavra crise que foi muito bem colocada pela professora Jesus e dizer assim existem algumas coisas que não desatualizam se a gente pensar em legado nas nossas gestões eu acho que é alguma coisa que digo é respeito a formação mais humanística dos nossos alunos porque a palavra ética combate acervo inclusão ela permaneça daqui pra sempre porque isso nós passamos as técnicas passam a metodologia ativa vai cada vez mais se aprimorando agora aquilo que a gente pode fazer pela universidade é fazer exatamente isso que nós estamos fazendo sair lá do gabinete e reunir pessoas que tem o mesmo a mesma ideia que é melhorar a formação dos nossos alunos que eles saiam de fato os empregados seja uma universidade ou outra mas que ele é concívia ao ser transformado transformar também populações só pra finalizar nós fizemos a curricularização da extensão nós temos praticamente 100% dos cursos curricularizados com uma extensão universitária da sua formação todas as pessoas me perguntam assim vocês conseguiram falta a aprovação vale de dois últimos cursos nós conseguimos 98 cursos e um montante de 30 milhões para implantar a curricularização da extensão pra todos os cursos porque extensão envolve de medo a gente conseguiu isso né conversar no gabinete fizemos essa distribuição de 250 mil por curso pra que a extensão melhore a formação dos nossos alunos já desde o começo porque a gente acredita lá que se nós não fizéssemos isso a gente não é é traria a realidade que o aluno pode modificar desde a entrada dele na universidade então desde o nosso início o professor Pascoal pediu vamos fazer a curricularização da extensão em todos os cursos nós tínhamos duas palavras flexibilidade não conseguimos totalmente e nem inovação em todos mas a gente acredita que hoje temos currículos mais atrativos porque não adianta a gente trazer o aluno e não oferecer a ele um currículo forte e que ele veja na posição dele de universidade alguém que pode melhorar a sua condição que se transforme e também seja um agente transformador e que possa melhorar não só o seu entorno mas também comunidade e assim então professor muito obrigada pelo convite estaremos aqui sempre ou aqui ou na UFSCar será um prazer em qualquer lugar que a gente seja convidado será um prazer que muitas pessoas conversem sobre os problemas idênticos que temos muito obrigada obrigado professora Sérgio acho que muito significativa todas as falas e principalmente porque elas denotam preocupações comuns e objetivos comuns que é justamente o esforço das nossas equipes de materializar um documento há muitas das práticas que já temos feito e também muitas que sonhamos mas um sonho só é só o sonho agora o sonho de muita gente é a realidade é isso que eu acho que nós estamos externando e fazendo aqui acho que nós temos experiências importantes em todas as nossas instituições a UFBC tem é a caçulinha aqui para a gente não falar com o invés mas os caçulinhas podem fazer travessuras então a gente tem um pouco de liberdade para fazer travessuras porque nascemos num ambiente mais livre e fomos convidados a exercer as nossas tarefas com mais liberdade e aí eu digo liberdade na flexibilização do currículo na abordagem interdisciplinar mas falta falta muito nas nossas práticas pedagógicas ainda se temos um projeto que é inovador em vários aspectos sobretudo na na flexibilidade de 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 trânsito de migração nas várias áreas do conhecimento na abordagem humanística em todo nosso currículo mas ainda carecemos de melhorar as nossas práticas pedagógicas para que a interdisciplinaridade aconteça efetivamente nas nossas gravações professor-aluno professor-professor e aluno-aluna e os nossos técnicos então esse é um desafio que a própria UFBC tem enfrentando nós estamos num momento interessante que é a discussão do nosso plano de desenvolvimento institucional nos próximos dez anos então todas essas discussões vem nos enriquecer a comunidade da UFBC para a gente poder marcar também no nosso plano de desenvolvimento esses grandes desafios que eu vejo que é um avanço do nosso projeto porque cuidamos 17 anos já estamos defasados então temos que estar permanentemente refletindo sobre nossas práticas eu acho que esse é um momento interessante onde todos nós nos colocamos à disposição para refletir sobre nossas práticas nossos acertos nosso ver e comungar e eu acho que respeitando a diversidade das nossas instituições realidades muito distintas corpo social próprio mas também realidades regionais territoriais bastante distintas mas que na troca eu acho que a gente pode cada um cada um avançar e estabelecer o que for possível e for viável em ações de emprego e a proposta é a Redaes é isso? Redaes Redaes que é a rede de apoio ao ensino superior é isso que nós vamos estar formalizando agora nessa nossa assinatura do nosso termo de colaboração compromisso então nós não ensaiamos esse momento mas nós temos uma cópia do termo de colaboração que já foi analisado por nossas instituições nossos jurídicos todos já estamos autorizados a assinar nossos representantes todos só justificar a ausência da USP a USP participa dessa nossa rede né o professor Carlotti me justificou a ausência dele e iam tentar mandar um representante mas a USP fica fica longe até mais longe então eles tiveram dificuldade para chegar mas nós vamos assinar e eles já estão assinando também junto com a gente esse termo de cooperação tá então Glória eu vou passando são quantas minhas tem aí por enquanto nós vamos para uma sra tá bom bom é uma coisa real né é muita exato é o o o o o o o Obrigada. 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 Aplausos 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 Obrigada Então, pôde as boas E você estava no processo Aplausos 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 Aplausos